... ... ... ... ... ... ... ... Mas eu prometo que não vou tomar muito tempo, mas eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês, cumprimentar o Caio Nasco, parabenizá-lo, estendendo a todos os membros do nosso Diretor Estadual da Juventude Tucana e na pessoa do Marcelo Richa, Cumprimentar todos os demais Amigos, companheiros, militantes Que estão aqui e todos vocês Eu dizia que, olha Eu fico louco para voltar para Minas Mas a nossa missão lá em Brasília Vocês sabem que é dura e nós não vacilamos nela Cheguei a poucos minutos E a noite de BH é maravilhosa Mas o melhor lugar da noite de BH Hoje não tem dúvida, é aqui Esse é o povo lindo A gente vê com clareza o brilho da vitória Das transformações que nós temos a missão de fazer no país Hoje eu comecei amanhã com o encontro da bancada nacional E nós fazíamos uma reflexão sobre os grandes desafios Esse encontro estava marcado já há alguns dias lá em Brasília Mas nós o fizemos num astral muito bom Porque acho que boa parte aqui deve ter acompanhado Que ontem nós impomos uma derrota a um governo autoritário Um governo que coaptou Que comprou literalmente Uma base, uma maioria de mais de 400 deputados federais Coisa que nem no regime militar havia Um governo onde a corrupção virou a regra do jogo Um governo que se coloca de forma autoritária Dizendo eu aprovo o que quiser E ontem nós conseguimos mostrar que o governo não manda no Brasil Nós conseguimos A gente tem que ter a defesa, a ética Na responsabilidade De que nós não podemos simplesmente dizer Olha, hoje tem que aprovar a regra da Copa do Mundo E esquece meio ambiente E esquece produtor rural Não Nós mostramos que ainda há quem sabe articular E nós protagonizamos essa articulação Foi o PSDB que apresentou o requerimento Dizendo que era para retirar de pauta Porque nós precisávamos de estabelecer mudanças Como por exemplo Se é para permitir bebida alcoólica em estádio Não é só quando os estrangeiros vêm aqui não Vamos discutir uma regra nacional A soberania nacional está em jogo Você não pode ter uma regra Que é lei no dia a dia Nas vidas dos brasileiros E de repente vem cá a FIFA e diz o seguinte Olha, agora eu que mando no Brasil Durante a Copa a regra é outra A lei tem que ser outra Porque eu exijo outra lei Outra regra Não pode ser assim Podemos até discutir Se é preciso mudar a regra Se não funciona Se não é uma boa proibir a bebida Dentro dos estádios Há quem entenda que isso é um mecanismo adequado Para diminuir a violência Misturar álcool com esporte Não é uma boa receita Infelizmente Gente séria com vocês Juventude do cana Está consciente para isso Tem hora para tudo Tem hora para festa Para balada Para bebida Tem hora para o esporte Para o entendimento Para a confraternização De uma maneira saudável E tem hora para a política Tem hora para a transformação E o PSDB nasceu para isso E nasceu com a juventude Eu dizia agora Gabriel Aqui Dando um depoimento Para a turma do chapéu Que eu acredito E vivenciei isso Que o PSDB nasceu Com a presença da juventude Com grandes líderes Como Zé Richa Uma referência nacional Eu tive o privilégio com isso Exatamente O nome foi uma história linda Linta Como Mário Covas Como tantos outros Mas lá tinha figuras jovens Como o Domingo Sabe Que estava começando E fui candidato No primeiro ano Em 1988 E de lá para cá Todas as eleições Eu disputei ao lado do PSDB Perdi a primeira Foi um aprendizado Perdi não Aprendi com a primeira E ganhamos todas as outras É É É Sem nenhuma amarração de natureza eleitoral Não é troca não É dever nosso Toda executiva Toda bancada nacional Toda bancada estadual Todo diretor Tem que estar do lado de vocês Acreditando em vocês Apostando em vocês Para que vocês representem o PSDB E comecem a grande transformação Que vai haver nesse país E essa grande transformação Já tem nome Chama Aécio Néstor Aécio Néstor Aécio Néstor Aécio Néstor Aécio Néstor Obrigado